Morre ator da versão mexicana de Carrossel Mas antes de continuarmos, eu te convido a se inscrever no canal e ativar o sininho das notificações Uma notícia triste para os fãs da versão mexicana da novela Carrossel Que fez muito sucesso no SBT na década de 80 O ator John Laboriel, que interpretou o pai de Cirilo Na novela infantil, veio a falecer John era mexicano e começou a sua carreira como cantor de uma banda de rock Que ficou muito famosa no México, chamada Oxebelde do Rock O ator que acumulava também a função de cantor Queria celebrar seus 55 anos de carreira este ano Mas acabou descobrindo alguns meses atrás um câncer na próstata Que pouco a pouco acabou com a sua vida Laboriel morreu aos 71 anos de idade, vítima de câncer A emissora mexicana da Televisa preparou uma homenagem ao ator Que ganhou grande destaque na televisão e cinema Por lá nos anos 70 Olá noveleiros, tudo bem com vocês? Hoje eu vim aqui te convidar para se inscrever no meu canal E ativar o sininho das notificações Assim sempre que eu postar um novo vídeo você é notificado Beijos no coração e até o próximo vídeo Tchau! Tchau!